Ai, não é para usar a moita não. Tac a gila, gila que vai quebrar. Deitei um, deitei um. Que que mudou em torno? Deitei um. Caralho, tô deitar. Deitei um, deitei o... Deitei um. Caralho! Deitei um. Deitei um, deitei o... Eu tenho um. Mãe, eu sei que tá difícil, mas logo menos eu vou estar com a senhora, bem. Dinheiro não vai ser mais problema, nem se você gostar sendo agora, bem. Ah, ele espinou, ele espinando, cara. Um abraço. Conta nas notas de seis, sem se preocupar com nada nem ninguém. Mãe, eu sei que tá difícil, mas logo menos eu vou estar com a senhora, bem. Nossa, boa! Dinheiro não vai ser mais problema, nem se você gostar sendo agora, bem. Sabe que tudo que eu quero é um dia poder ver a senhora, bem.